E aí galera, eu tô, falava pra vocês, eu tô igual um mosquito na bosta, velho, de a felicidade que eu tô de ter encontrado o meu AFT, hein? Hã? Sorte, hein, velho. Sorte, estragou, danificou? Nada, nada. A chave do carro estragou, mas o AFT não. Agora, faz aquilo lá que eu te falei, o negócio assim. É, não, mas agora não vai perder mais não. Agora a gente tem que tomar cuidado. Fala mesmo, rapaziada. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Vocês que acompanharam a saga dos últimos vídeos, vocês sabem que a gente perdeu esse AFT aqui. E um motoboy, mano, motoboy é foda, velho. Esses caras são zica, mano. O cara achou e me devolveu, tá? Então, mano, salve pra todos os motoboys que estão aí, mano. Parabéns pro trabalho de vocês, um trabalho essencial. E, mano, honestidade mil por cento. O cara me devolveu isso aqui, tá, rapaziada? Então, mano, não tem nem o que falar pra vocês. Não é todo mundo que encontra as coisas com os outros e devolve, né, mano? A gente sabe que em todo ramo aí tem pessoas boas e pessoas ruins. Graças a Deus eu encontrei um, né? Porque eu acredito ser a grande maioria que foi honesto e que me devolveu. Então, mano, muito obrigado aí mesmo você que achou. E parabéns pra todos os motoboys aí que estão na cogeria e que são honestos também que fariam o mesmo, fechou? Galera, vamos lá. Vamos ao que interessa no vídeo de hoje, mano. A gente precisa descobrir o que que está acontecendo com o Golhook, velho. Por quê? Vocês viram no dinamômetro que a gente foi no dinamômetro, né? A gente passou o carro no dinamômetro e deu duzentos... Pô, quantos cavalos deu, Carlito? Duzentos e...? Duzentos e... Oitenta, setenta e nove? É, eu tinha falado cento e oitenta e deu duzentos e sessenta. Não lembro, mano. Vixe, duzentos e sessenta. Resumindo, rapaziada, o X da questão é que eu acredito que esse carro tem muito mais potencial do que ele aparenta ter. Por quê? Porque a gente está com algum problema que ele está acontecendo exatamente o seguinte. A pressão da turbina está demorando para subir, tá? Ela está demorando para subir. Quando ela sobe, ela atinge um pico de 0,8, 0,7, 0,8. E ele fica nesse pico, galera, por uma faixa de mais ou menos uns mil RPM, que é bem na faixa de torque ali. E aí depois ele pega e dispara de novo a pressão do turbo e ele vai disparando até o momento do corte da ignição, tá ligado? Então o que que acontece, galera? Isso resulta em um carro que não está tendo muita peca. O carro está bom, né? Vocês viram que a gente andou com o S3 aí, mano? E ele, tipo assim, o S3 só dispara na frente porque ele, mano, é um carro, tipo, está acertadinho. O Hulk, ele fica para trás porque até ele abrir, ele demora, mas depois que abre, que foi a primeira puxada que a gente deu, mano, ele andou juntinho com o S3 2015 com um monte de coisa, mano. Então o carro está bom. Só que eu tenho certeza que dá para melhorar, tipo, absurdamente. Eu acredito que a gente consiga passar dos 300 cavalos tranquilamente com a resolução desse problema. Então está acontecendo exatamente isso aí, galera. Tipo, a gente, o carro demora para pegar, na hora que ele pega ele dá um pico de pressão, depois ele estabiliza bem na faixa de torque, que é onde viria mais torque, onde o carro ia patinar, onde o carro ia ficar mais agressivo. E depois esse torque a mais também resultaria em mais potência, né? Porque potência é o torque vezes a rotação. Então, eu acreditei que foi, eu acho que foi bem bom o que deu, o de resultado. Mas resumindo, mano, o que a gente tem que fazer aqui hoje? A gente precisa tentar resolver essa questão do turbo. Como que a gente vai resolver isso, galera? Eu acredito que isso esteja atrelado ao Westgate, né? A gente estava com uma mola muito dura antes, que ela não deixava abrir a válvula para aliviar a pressão do turbo. E mesmo com ela com toda aberta, ela dava 1,8 kg. Agora a gente colocou uma válvula mais mole, talvez ela esteja sendo mole demais. Então, o que eu vou fazer aqui, rapaziada, para a gente poder ver se é isso ou não? Eu vou estancar, mano, toda a Westgate, fechar, travar a mola ali dentro, tá ligado? Para quê? Para a gente dar uma puxada, como se não tivesse o Westgate, tivesse tudo travado. A gente vai dar uma puxada devagar, tipo assim, colocar uma segunda e ficar de zóia ali, tanto na Wideband, quanto na pressão do turbo. Vamos dar uma puxada, uma enchida assim só, para ver se a curva... Depois a gente baixa o log, vem aqui no Marcelo, baixa o log. E vamos ver se a curva de pressão, se ela se comporta diferente, se ela para de dar aquela estabilizada e depois sobe. Se ela, tipo, se comporta... Mano, eu quero saber se se comporta diferente, porque se for, a gente sabe que a gente tem algum problema na Westgate. Então, a gente já elimina uma coisa, entendeu? Só que tem que ser uma puxada muito de boa, porque subir muita pressão e der falta, a gente pode estragar o motor. Então, tem que ser com toda a responsabilidade do mundo. Então, eu vou fazer isso aí, galera. Vamos lá pegar a chave, vamos dar umas voltas na Westgate, que até travar ela inteira. E vamos dar uma puxadinha aqui, não vamos uma rua aqui atrás que seja tranquilo. Dá só uma segundada assim e ver se muda o comportamento da curva de pressão, se ele fica melhor, tá ligado? Se a gente conseguir resolver esses problemas, mano, a gente vai fazer uns testes lá na Rua do Grau depois e tal. E a gente vê que o carro melhorou bastante. A gente volta depois outro dia lá no dinamômetro de novo e passa de novo. A gente vê os resultados, fechou? O que foi, tio? Está bem a Westgate. Estravou? Vamos fazer um teste. Não, é um teste de boa, só para a gente ver se ela para de dar aquele pico, daí ela estabiliza e depois dá de novo. Só para ver se ela sobe lisa. E continua contínua? Isso, isso. Continua contínua, isso aí. Isso aí lá, isso aí demais, né? Bora. Vai, tio. Vou gravar o log aqui. A partir de agora está gravando. Quer que segure aqui? É, segura aí, né? Tem que ficar de zoio no... O que? Tudo. Grava aqui, olha tudo. Vai, Gui medo! Vai. Terceirinha. Filsa. Chama na gente. Vem cega o óleo aqui. Espera aí. É, agora ele subiu liso, mano. 2 kg de pressão. Subiu liso. Não, é que eu tirei o pé, mas ia dar uns 15 kg. Você está soando. Mas, olha, agora ele subiu liso, mano. Ele não parou mais zero, oito foi estabilizado, se liga. Entendeu? Entendeu? Entendi. Antes, rapaziada, ele fazia o quê? Ele subia a pressão, aí bem na faixa de torque, que é onde a gente ia sentir o motor mesmo, onde ia dar resultado no dinamômetro, ele ficava estabilizado, mano. Eu vou até mostrar para vocês o log. Vou baixar o log aqui e vou mostrar nesse vídeo para vocês, para vocês entenderem. E agora a gente acabou de fazer um log aqui, tipo, o carro malemar ganhou rotação, já veio para 1,7 de pressão, ou seja, o problema está na regulagem da mola da Westgate ali mesmo, eu acho, viu, galera? Vamos ter que achar uma mola... Tinha que trocar uma mola bem termo. É, uma mola intermediáriazinha ali, ó. Mas só para vocês verem, galera, ó. Só para vocês verem, galera, ver se você consegue ficar filmando aqui no mapa, ó. Fica olhando esse valor aqui, galera, ó. O problema é que o... Estou pegando claridade. É, não vai dar. Não vai dar. Vai ir resumindo, olha a pegada que dá, gente, se liga, ó. Terceira, mano. Entendeu ou não? Ele não estava fazendo isso nem fudendo. Não, não. Falar para você, se tivesse acertado esse carro com essa pressão, o S3 ia passar mal do lado dele. Ah, com certeza. E se já foi junto, daquele jeito, mano. É um óleo que tem que dar... E, ó, muita gente ficou comentando assim, ai, que decepção, pouca potência, não sei o quê, tudo isso. Gente, você tem que entender que, primeiro, o carro está em desenvolvimento. Segundo, tem coisas que a gente precisa acertar, por exemplo, isso aí, entendeu? Eu vi que muita gente gostou do resultado, mas muita gente ficou criticando. Ah, por que você está acertando? Leva para alguém acertar. Gente, é problemas mecânicos, não é problema de mapa, entendeu? O mapa está bom, mano. O mapa está top. Eu estou aprendendo? Estou aprendendo, mas o mapa vai ficar cada vez melhor. Então, tipo assim, eu preciso aprender a fazer as paradas, entendeu? Mas o problema que a gente está tendo aqui, eu tenho certeza. Acabou de me provar aqui... Vou parar de gravar o log. Acabou de me provar aqui, galera, que é um problema mecânico que a gente precisa acertar. Nada mais, entendeu, rapaziada? Mas vai ficar top, mano. Deixa a gente acertar isso aqui, a gente vai voltar lá para o dinamômetro. Vamos fazer outra passada para a gente ver se a gente consegue ganhar mais potência com a mesma pressão do último vídeo lá do dinamômetro, fechou? Achei o problema. Fechou? Aham. Eu acho que é a mola mesmo, galera. Olha, vou explicar para vocês aqui o que estava acontecendo no dinamômetro e o que influenciou muito nos resultados em números de potência. Essa aqui, galera, foi a puxada, a última puxada que a gente deu no dinamômetro, feita em quarta marcha também. Se vocês olharem essa linha aqui, vou deixar só a linha, a linha do RPM, do TPS, eu vou tirar, vou tirar todas as... vou deixar só a linha do boost para vocês verem. Ó, isso aqui e esse sai. Certo, galera? Então, a linha verde, a linha verde é a linha do RPM, né, da rotação, e a linha vermelha é a linha do boost, ou seja, do turbo, né, pressão do turbo. Vocês podem ver, mano, que primeiro de tudo, ó, demorou para caramba para abrir. Vamos falar assim, ó, com 3,100, ele começou, né, ele lá no dinamômetro, ele com a Westgate regulada para dar a pressão que a gente desejava, né, mas eu acho que como a gente colocou uma mola muito mais mole, porque com a mola que veio na Westgate, ela era muito dura, então, tipo, mesmo com a Westgate toda aberta, ela dava muita pressão ainda, e a gente queria ter opção de regular mais pressões menores, então a gente colocou uma mola, mas talvez essa mola tenha sido muito mole, por quê? Com 3,100, 3,100 RPM, ele começou a dar 0,1, 0,1 kg de turbo, né, 0,1 bar. Vamos ver agora aqui com a Westgate toda fechada, ó, com 2,700, ele já deu o mesmo resultado que a outra mola, que a Westgate no dinamômetro tinha dado com 3,100, então a gente já ganhou aí 3,200 quase, já ganha 500 RPM para a turbina começar a abrir mais cedo, começa por esse detalhe aí, tá, galera? E aí, olha só, se vocês forem observar aqui, vou até tirar a curva do RPM aqui para vocês verem, ó como que era a linha do boost, ele vinha quase com o motor praticamente sem pressão de turbo, até 3,200 RPM praticamente, galera, entendeu? Aí depois ele vinha, crescia, pegava, aí ele caía não, ele mantinha, né, ele vinha aqui até 0,7 mais ou menos, e aí de 4,300 RPM até, vamos dizer bem aqui, ó, até que 5,000 RPM, ele variou tipo 1 bar de pressão, ele, bem dizer, ele estabilizou em 0,8 aqui, que é bem aonde ia dar um número forte no dinamômetro, aí depois, conforme for subindo a rotação, ele veio subindo até tipo 1,5 kg de pressão, entendeu? Então, olha como que era a curva antes do boost, certo? E olha como que ficou agora, quando a gente travou totalmente a Westgate, lógico que a gente não acelerou até o corte, porque com a Westgate toda travada aqui, ele deu 2 kg, se a gente acelera ele até o corte, ia dar uns 3 kg e rebentar o motor, porque eu não sei se a gente tem mapa para aguentar tudo isso, entendeu? Então, eu acelerei só o suficiente para a gente ver que, olha só, vou tirar todas as informações da tela aqui e vou mostrar para vocês, ó, acelerei só o suficiente para a gente ver que, olha como que é a curva do boost, antes ele era assim, aí ele subia e ficava assim, agora ele ficou como? Ele ficou totalmente linear, galera, ó, então aqui ele começa já com, ó, com 3,200, que é onde o outro começa a acender, esse aqui já está com 0,23 bar, ou seja, está com, 0,2 kg de pressão de turbo, ó, depois ele começa a vir linear, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, quando ele chega a 0,6 e para 0,8, que é essa faixa aqui, vocês se lembram que ele fazia isso, daí ele vinha um pouquinho em ré, depois ele subia, aqui não, ó, ele sobe linear, do jeito que tem que subir ele já sobe, tá ligado, rapaziada? Eu espero que vocês tenham entendido essa explicação e o que que a gente vai fazer agora, a gente vai esperar o carro esfriar, não vou gravar esse vídeo hoje provavelmente porque eu tenho vários compromissos à tarde, mas a gente vai esperar o carro esfriar, tirar a Westgate, vamos tentar ele no parceiro nosso que tem molas ali, vamos tentar achar uma mola intermediária entre a que veio e a que a gente colocou, provavelmente isso vai ser o suficiente para resolver o problema e aí a gente pega e vai fazer o teste na rua e depois testa no Dina, eu acho que, mano, eu acho que vai surpreender a gente os resultados de potência quando a gente acertar esse detalhe aqui, que é um detalhe mecânico e não é um problema de mapa, tá galera? Só para avisar vocês, lembrando vocês também que a gente já começou com a ação do Aspira que vai ser um gol que, vou falar para vocês, vai ser um gol mais top do que o Hulk. Por que que ele vai ser mais top? Embora não tenha ar-condicionado, o carro é um carro que está mais inteiro do que o Hulk e também vai ter uns detalhes a mais que eu vou revelar para vocês nos próximos vídeos que for saindo, tá ligado, galera? Então, você que não conseguiu participar do nosso curso para concorrer ao Hulk, não conseguiu participar da ação do Hulk, você tem a chance agora de ganhar o Go Aspira, que é o irmão gêmeo do meio quilo que eu já soltei nos primeiros vídeos no canal. Então, primeiro comentário fixado, está aqui o link para vocês. Tamo junto, mano, vamos resolver esse Biosão aqui e vamos voltar para o Hulk mais top ainda para calar a boca de todo mundo. Não, né? Vai que não resolve o que eu estou falando aqui. Não, 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 não. Tá zoando, tá galera? Um beijo, vocês fiquem. Tchau, tchau.